Olá família do OutCasa, quer aprender a fazer essa delícia aqui? Quer? Maravilhoso esse bolo muito gostoso, esse bolo muito cremoso O nosso bolo mole pessoal, prontinho aí, uma delícia linda e maravilhosa Você quer aprender? Preste atenção na receita aí que você vai amar Olá família do OutCasa, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo mole cremoso rápido Muito rápido, eu vou tentar fazer o mais rápido que eu puder Viu? Vamos lá, duas colheres de manteiga, margarina da boa Dois ovos, vocês podem usar três, eu vou usar dois, você pode usar três colheres de manteiga, eu vou usar duas 700 ml de leite Uma caixinha de leite condensado e uma caixinha de creme de leite Farinha de trigo sem fermento E uma colher de essência de baunilha, tá bem? Vamos lá, eu vou colocar os ingredientes no liquidificador e volto Lembrando pessoal, você coloca todos os ingredientes, viu? Menos a farinha de trigo, você coloca o leite, o ovo, a manteiga, o creme de leite, o leite condensado, entendeu? Antes de tudo pessoal, vocês não esqueçam, vamos pegar a forma e vamos hurtar a forma, entendeu? A farinha de trigo, manteiga e farinha de trigo Então pessoal, eu vou colocar os ingredientes ali e volto E aí família, já coloquei aqui todos os ingredientes, menos a farinha de trigo pessoal Já coloquei aqui, agora eu vou levar pra bater Pessoal, tá aqui, após bater por 3 minutos, voltei Agora eu vou colocar o liquidificador de volta e vou batendo e colocando a farinha de trigo aos poucos Pra não forçar muito Pessoal, após bater a farinha de trigo com a mistura por mais 3 minutos, voltei Agora eu vou colocar aqui pessoal, desculpa o dedinho aí Eu vou colocar aqui pra vocês verem como fica Não se assuste pessoal, você deve pensar Nossa, e vai virar um bolo, vai Vai virar um bolo, é porque fica assim mesmo, entendeu? Nossa, deu até muito Entendeu? Sobrou um pouco ali pessoal Acho que eu errei na medida aqui, acho que foi na hora que coloquei o creme de leite Coloquei demais Mas isso aí você controla aí, viu? Eu vou levar ao forno pessoal, o forno já tá aquecido Vou levar, o forno é elétrico, lembrando a vocês Forno é elétrico Vou levar no forno elétrico e quando terminar eu voltarei pra mostrar pra vocês como ficou Pessoal, tá aqui o nosso bolo mole Ficou maravilhoso, uma delícia, lindo, fofinho Não, ficou cremosíssimo pessoal Uma delícia pessoal, entendeu? Então pessoal, compartilha o vídeo Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho Deus abençoe a todos